A CIDADE NO BRASIL 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 Porque este tipo de transmissões têm sempre muita adesão, pessoas interagem, têm relevâncias no Google, no YouTube, portanto é uma prática bastante interessante. Em primeiro lugar, para quem tiver o seu smartphone e tiver acesso à internet, pode instalar esta aplicação, a Layer, L-A-Y-A-R. Vocês têm um flyer que diz marketing digital e no final da apresentação vamos fazer uma experiência de realidade aumentada, em que vamos ver um vídeo que está nesse flyer através do vosso smartphone. É muito simples de se fazer, aquilo que vamos apresentar todos vocês podem fazer, sem nenhum tipo de investimento, portanto fica uma ideia de técnicas que podem implementar com facilidade. Eu não sei se toda a gente tem esse flyer do marketing digital, toda a gente tem, portanto para no final podemos utilizar. Entretanto podem instalar esta aplicação, o Layer, para no final então fazermos esta experiência. Em primeiro lugar, trazemos aqui esta árvore do marketing digital. Porquê esta árvore? Porque esta árvore simboliza os vários ramos, não simboliza todos, mas se repararem o que está no meio é o website, no centro. Ou seja, o website é muito importante na área do marketing digital. Concordam comigo? Porque é que acham que é ou não é importante o website para a área do turismo, para o marketing digital? Já, eu faço esta pergunta por uma razão, porque agora fala-se muito em redes sociais. Mas, de repente, especialmente no turismo, por exemplo, na área de restauração e até mesmo, não diria hotéis, se calhar alguns mais pequenos, apostam muito no Facebook e muito bem e muitas vezes até nem têm o website ou não tratam do website. O que é que vocês pensam disso? Em dois tiveram uma aula de marketing? Não é verdade? Há bocadinho tiveram uma aula de marketing? Uma introdução um bocadinho digital? Não sei se, provavelmente, se calhar podem não ter ainda falado sobre este assunto, mas, independentemente disso, o que é que vocês pensam? O website, se calhar, está a ser mais modernizado e para o armário da empresa? Exatamente. Tem muito mais informação, que para o turismo é fundamental. Gostamos de ver todos os detalhes, bem visto. Mais razões? Exatamente. E o website é o único meio de comunicação que nós controlamos que é universal. Facebook, não. Há países que não utilizam Facebook. Não são muitos, mas já. Portanto, se o mercado é o mundo para o turismo, e é verdade, então temos que ir pelos meios mais universais, que é o e-mail, que é o website, sem dúvida. Mais alguma razão? Muito importante? Há uma outra que está relacionada com aquilo que disse, que é, quando alguém tem uma necessidade, tem uma necessidade, ou começa-se a ter agora uma necessidade, que é pensar em férias. Começamos a pensar em marcar neste momento, não é? E o que é que nós fazemos? Vamos ao Google. Pesquisamos. Eu quero ir para o Algarve, quero ir para o Brasil, quero ir para a Espanha. Portanto, sei mais ou menos, ou tenho uma ideia, o que é que eu vou ver, vou ver preço. Então, eu pesquiso no Google e o Google dá resultados de websites. Também dá redes sociais, mas é essencialmente websites. Portanto, eu tenho que ter um bom website, otimizado para aparecer no Google, porque na área do turismo é lá que as pessoas vão pesquisar. Ou é principalmente lá que vão pesquisar, podem ter outras plataformas de venda, mas depois essas plataformas ligam ao website. E há um outro problema ligado com isto também. O website é a única plataforma que vocês controlam a 100%, o próprio sistema e os conteúdos. Todos os outros, redes sociais, vocês não controlam tudo, nem a plataforma nem os conteúdos. Por isso é fundamental, e há um outro pormenor. Se quiserem investir em publicidade, que aliás no turismo é obrigatório, fazemos publicidade no Google e não só, o próprio preço da publicidade varia em função da própria qualidade do website. E a qualidade são muitos parâmetros. E o Google avalia isso. Isso pode influenciar o preço. Quem trabalhar melhor na área de marketing digital consegue melhor um preço, porque os preços que o Google faz nos anúncios têm a ver com vários fatores. É a procura que faz o preço, mas também são outros fatores que têm a ver com a estratégia digital que a empresa tem. Por isso, mais uma razão para trabalhar bem o website, que depois deve estar aí muito bem integrado com o Facebook, com o YouTube, com o TripAdvisor, enfim, com todo o Instagram, etc., tudo devidamente integrado, porque esses canais vão canalizar muito tráfego para a nossa sede digital, que é o website. E agora eu queria fazer uma pergunta, uma espécie de teste. Quais são as redes sociais, ou seja, primeiro esta pergunta é, as redes sociais para qualquer pessoa, todos vocês devem ter, e qualquer negócio, independentemente do turismo, e depois vamos à área do turismo. Quais são as redes sociais, seis, só peço seis, que todas as pessoas e empresas de qualquer negócio devem ter? LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, falta uma, importantíssima, que estamos a usar neste momento. YouTube, já disseram seis, portanto, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Pinterest e YouTube. Estas seis, se pensarem bem, independentemente do negócio, e se são empresas ou pessoais, toda a gente deve ter. E depois fomos para a área do turismo, específicas. Também são importantíssimas. Como? Mas a rede social. Instagram, o TripAdvisor, e outras redes similares, que são específicas do turismo. Também temos que ter presença nelas. Mas estas seis que nós falamos, que estão aqui neste cubo, são obrigatórias e para o turismo são muito importantes. Especialmente na área dos mídia, o Pinterest, da imagem, para o turismo é muito importante. Há inúmeros exemplos de empresas de turismo que utilizam, organizam os vários álbuns com as suas fotografias. E depois o vídeo, não é? A melhor forma de vender uma experiência na internet é fotografia, mas especialmente o vídeo, porque chega a mais sentidos. Temos aqui um exemplo de uma página, esta página é aquela que tem mais fãs no mundo, do setor do turismo, pelo menos que esteja catalogada neste setor. E, portanto, temos aqui uma imagem de capa, temos aqui uma outra imagem de miniatura e temos aqui os separadores personalizados. O Facebook está a mudar neste momento. E vai deixar de ser assim. Portanto, estes três separadores que estão aqui, que têm esta imagem, mantêm os separadores com um aspecto diferente e deixam de ter a imagem. Portanto, com menos impacto. Mas não deixa de ser importante otimizarem, ou seja, personalizarem a página do Facebook para ter funções personalizadas. Por exemplo, aqui tem o Instagram, tem o Gostos e tem a opção para se registrar. Mas eu poderia ter aqui o Pinterest também, um separador de Pinterest. Ou do Booking, por exemplo, há muitos hotéis que têm do Booking, contém um bom... do Booking e do TripAdvisor, contém um bom rating do TripAdvisor, colocam lá. E, portanto, é uma forma de poderem integrar com o Facebook com funções personalizadas. Vocês, no fundo, podem colocar aqui dentro aquilo que quiserem, incluindo as reservas ou o próprio website. E esta integração é muito, muito importante na área de turismo. Portanto, aquilo que for os pontos fortes, vamos supor que é o meio envolvente. Então, colocar aqui um separador do YouTube com vídeos, uma playlist do meio envolvente. Portanto, os pontos fortes devem ser colocados ali. Se é no TripAdvisor que tem um rating muito bom e muitos comentários, coloca ali e automaticamente ele sincroniza com o TripAdvisor. O YouTube sincroniza com os vídeos do YouTube e aparece aqui com testemunhos, com o meio envolvente, com os interiores, etc. E depois, muito importante, o setor do turismo é muito privilegiado porque conseguem com muita facilidade obter um bom envolvimento. e para isso, basta publicar conteúdos que sejam do interesse dos utilizadores. Ou seja, muitas vezes publicamos coisas que nos interessam a nós, que é, na área de turismo, quero vender pacotes de experiências. Mas, se em vez disso eu fazer publicações de uma envolvente, da experiência, das sensações que a pessoa vai ter, não me focar na venda, mas focar no benefício do utilizador, isso vai ter muito envolvimento. E veja-se no Facebook, o que é que é muito partilhado. Se partilharem uma imagem fantástica de um destino turístico, mesmo que eu não tenha possibilidades de lá ir, eu, se calhar, muitas vezes vou comentar e vou partilhar. E isso está agregado a uma página de uma empresa, de um operador de viagens, por exemplo. Por isso, se nós, e no Facebook cada vez mais se repararem, como há cada vez mais utilizadores e mais páginas, chega-se a cada vez menos pessoas. É normal. Há mais pessoas, há mais conteúdos, não conseguem chegar a tantos fãs. Por isso, a forma de conseguirem chegar a mais fãs é terem conteúdos realmente muito interessantes para os utilizadores. Eles vão interagir e por isso conseguem chegar a cada vez mais. Porque se vocês têm mil fãs, quando partilham não chegam aos mil fãs. Se chegarem a cem, já é muito. Mas se tiverem conteúdos fantásticos, eles vão partilhar, vão comentar, chega a mais pessoas e na próxima vez, o Facebook vai distribuir a mais pessoas, porque considera que vocês têm conteúdos interessantes. Portanto, o desafio está aqui, cada vez mais. Mas o turismo é beneficiado com isso porque qualquer área do turismo e hotelaria naturalmente tem muitas publicações ou tem muita interação. Na ontem à noite partilhei uma fotografia de uma sobremesa e as pessoas comentaram e fizeram muitos likes. Às vezes partilho uma imagem com dicas interessantes de marketing digital, ok? Tem muito menos interação. Mas uma coisa mais bananal. Ligado, ouço publicar uma fotografia de um espaço lindíssimo. Perguntam lá onde é que é. Por isso, naturalmente, esta é uma área que é fácil ou é mais fácil tirar partido das reações que nós fazemos naturalmente. Depois temos a possibilidade de, ao clicar num separador, termos um conteúdo personalizado. Isso também é importante. Eu clico no separador e posso lá colocar uma imagem, posso lá colocar texto ou posso colocar lá aquilo que eu quiser. Que aplicações é que nós podemos e devemos utilizar no Facebook? Várias. Há várias coisas que podem ser feitas. Estas são as principais. Portanto, uma das coisas que podemos fazer é ter uma fangate. Já alguém ouviu falar aqui em fangate? Não é pasta de dentes. Terminação é parecida. Fangate é a possibilidade de, quando eu clico naqueles 4 separadores que vocês viram, para eu ver o conteúdo, ele diz que eu tenho que me tornar fã. O que é que vos parece a ideia? Se for num separador e se for realmente interessante, é uma forma de aumentarmos fãs. Uma das formas. Isto pode ser utilizado na área do turismo. É fácil conseguirem angariar fãs desta forma, que é ter um separador que é para obter um voucher de desconto, por exemplo. Que dá um voucher ou em percentagem ou em valor absoluto. A pessoa torna-se fã, recebe aquele voucher que depois na reserva vai utilizar. É uma forma de obter fãs. Dar-se um desconto é uma forma também de conseguir, enfim, canalizar, aumentar vendas. e conseguem dar uma oferta real que as pessoas vão se tornar fãs porque vêem um benefício e dessa forma vão conseguir ter um alcance grande sem ter que pagar em publicidade necessariamente. Conseguem, através dessa via, dão um desconto, mas reparem, até vão conseguir fidelizar um cliente que se calhar até volta. E é muito importante na área de turismo ter esta relação, esta fidelização. Portanto, o Fungate podem fazer com esta aplicação, o Box. Tem que se instalar esta aplicação. E também podem integrar o TripAdvisor, o Instagram, o Pinterest, portanto, o Pinvolva para o Pinterest, o Instagram para o InstaTab e o TripAdvisor é o nome da aplicação para lá colocar. Esta aqui é para colocarem lá o YouTube, também é interessante. E agora queríamos fazer aqui uma pergunta. Fiz um teste sem querer na minha página de Facebook coloquei no mesmo dia três publicações, três imagens. A imagem para o turismo é fundamental, deve ser dos recursos mais utilizados, não deve ser o único, é importante a diversificação de conteúdos no Facebook. Portanto, texto, links, imagem e vídeo, mas a imagem deve ser o forte. Neste caso, o turismo, o vídeo também deve ser um bom complemento. Mas diversificar, não ficar só pela imagem. E eu publiquei três imagens. Esta foi uma delas, portanto, como podem ver, é um infográfico que mostra várias pessoas de referências no mundo do empreendedorismo em que mostra que por volta dos 30 anos, 30 e tal, foi o ponto alto em que mudaram a sua vida e iniciaram uma nova carreira e mudaram o mundo, ou mudaram o mundo empresarial, pelo menos. E, portanto, foram o que estes fizemos. Esta foi uma das imagens. Esta foi a imagem 2, em que é uma imagem muito atrativa em que mostra as abrevituras que utilizamos na internet, qual é o seu significado. se calhar algumas delas vocês nem conheciam. O LOL, por exemplo, o BRB ou o EMG, portanto, é a descrição. Portanto, muito simples, uma cor atrativa e utilidade. Esta é mais útil e divertida, outra é inspiradora, tem a ver com o empreendedorismo. E depois foi uma outra imagem que partilhei um link do YouTube, como fiz já há bocadinho mesmo, da transmissão em direto de uma formação de marketing digital grátis, transmitida em direto. Ok? Foram três publicações. Agora, a minha pergunta, qual é que acham que teve mais alcance, mais viralidade, partilharam mais, comentaram mais? Qual é que acharam mais? Aquele do empreendedorismo, esta com as abreviaturas ou a transmissão em direto? Quem é que acha que é um? Só uma pessoa que acha que é um. Duas pessoas acham que é um. Quem é que acha que é dois? Quase toda a gente. E agora, quem é que acha que é três? Uma pessoa. Ok, mas voltou-me um bocadinho a medo porque começou a ver que era... Ah, ok. Ok, muito bem. Pois muito bem. Só estas duas pessoas é que estavam certas. A mais viral, mas sem comparação possível, foi a primeira. E eu compreendo porque é que não escolheram. eu próprio também não sabia. Porque reparem, é uma imagem que não é atrativa, é difícil de ler. Portanto, esta aqui também, também eu achei que fosse muito viral. Foi a primeira que eu coloquei assim. Isto vai ter um monte de documentários. É atrativo, é simples, divertido. Foi a primeira. E foi uma experiência enorme. E porquê que eu vos fiz este teste? Precisamente porque, nas redes sociais, devem-se fazer testes. E aquilo que vocês acham que é aquilo que vai acontecer, muitas vezes não é. E o engraçado foi o seu, que é que se forem às estatísticas das páginas, podem ver aquilo que tem mais envolvimento. E é quase sempre uma surpresa. Aquilo que não estava à espera. Eu, na minha opinião, ou seria esta, ou seria esta formação grátis, indireto, que é algo interessante. Mas não, foi a primeira. Mas reparem que a diferença foi, vejam, tive 54 partilhas, 64 likes, tive um alcance de 4.250 pessoas, tenho 3.500 fãs, portanto, tive um alcance superior à base de fãs, eu normalmente tenho um alcance, só para vocês terem uma ideia, de 300, 400 pessoas, que é 10%, que é a base normal. Eu tive de 4.000, portanto, tive 10 vezes mais que o normal, 10 vezes, e partilharam 54 vezes. Portanto, foi uma diferença muito, muito, muito grande. para a dimensão desta página, foi viral. Com muitos comentários, muitas partilhas. 54, o normal é eu ter 2, 3 partilhas. Portanto, para ter uma ideia. E reparem que esta imagem, porquê é que teve tanto impacto? Depois de vermos, porque é uma imagem inspiradora, porque muita gente pensou que, mesmo chegar aos 30, 35 anos, que é uma idade que, supostamente, nós deixamos que estamos no auge da nossa carreira profissional, porque se começamos a trabalhar aos 20, 25, ao final de 10, 15 anos, a bom prazo, para eu já estar com alguma maturidade profissional e ser um bom profissional. Mas, na verdade, muitas vezes, as pessoas mudam completamente a sua vida e começam tudo de novo aos 35, 40 anos. E foi esta esperança que muita gente encontrou, identificou-se e partilhou. É a conclusão que se pode tirar, uma das conclusões que se pode tirar ou tentar tirar. mas reparem, os álbuns também têm um alcance muito, muito grande. Reparem, tinha aqui o outro álbum que foi um workshop grátis também do YouTube em Lisboa e tive um alcance de 350 pessoas. É o normal. Num álbum, estão a ver? Neste álbum. Outro álbum e não estou mais bonito aqui do que no outro, não me maquelhei nem nada e aqui já tive um alcance de 3.500, 10 vezes mais. Um álbum, o evento é diferente. Aliás, também é de YouTube Video Marketing, o tema é o mesmo, por acaso eu tinha reparado, o tema é o mesmo, mas na verdade este é de 10 vezes mais alcance. Porquê? São várias razões, portanto, aqui foi numa escola, portanto, uma escola de ensino superior em que os alunos que lá foram, já tinham uma ligação com eles, portanto, também lá dou aulas na pós-graduação, eles começaram a fazer tags nas fotografias, a identificarem-se. Ao fazer a tag, aparece no perfil dos utilizadores, começam os amigos dos amigos a comentar e a partilhar e isso fez com que o álbum teve um alcance grande, portanto, o identificar fotos, quando se faz isso de uma forma correta, sem ser abusiva, tem um impacto muito grande, aumentou 10 vezes, portanto, vejam bem. E depois é interessante estarmos a experimentar conteúdos diferentes, vídeos, imagens, alguns de determinados assuntos e de outros, porque de repente vamos chegar a conclusões interessantíssimas e nós temos a aprender todos os dias com as redes sociais pelo comportamento daqueles que nos seguem. Existe uma aplicação muito interessante que é o Pixlr.com, também é uma aplicação que podem instalar nos vossos smartphones, é gratuita, ou utilizar no computador, vão ao browser, Pixlr.com. Ela é interessante para o turismo porque vocês conseguem estilizar imagens com muita facilidade. É claro que podem usar outros softwares, enfim, quem usa a Apple tem o software de edição de imagem que é muito fácil, o próprio Photoshop, mas aqui tem a vantagem que o próprio smartphone tira uma fotografia, até pode experimentar deste evento, instala a aplicação Pixlr, tira uma foto, e tem vários filtros muito superiores ao Instagram, nem se compara, portanto, está a luz, permite editar imagem de uma forma muito fácil no smartphone e partilhar nas redes sociais. Nós já fizemos testes e quando as imagens estão estilizadas pelo Pixlr, temos um envolvimento muito maior, as pessoas comentam e fazem mais likes, porque é uma foto diferente, portanto, tal como as fotos no Instagram também têm mais envolvimento, também é por causa disso, não é só, mas também é por causa disso, mas este Pixlr tem ainda muito mais possibilidade de personalização. Não tem que usar sempre, mas usar de vez em quando vai criar alguma surpresa por quem vê, porque vê uma foto é diferente tratada, não é? E qualquer pessoa consegue utilizar, como podem ver, aqui vários tipos de estilos, mas é um programa muito, muito interessante. Já agora no mesmo site, no pixlr.com, tem a possibilidade de vocês usarem o Pixlr Express, que é este aqui, mas tem outra possibilidade de poderem criar uma página de um álbum digital, ou várias páginas, em que compõem várias fotografias, por exemplo, deste evento. Podemos compor várias fotos, estilizá-las e ter uma página de álbum digital. Para a área do turismo é muito interessante, podem compor uma imagem com várias imagens compostas em vários tamanhos, como num álbum digital, do espaço em si, do evento que foi realizado e, portanto, numa imagem, resumem tudo. É uma forma também muito interessante. Já devem ter visto algumas publicações assim. E é interessante, porque se for só uma imagem, é só uma imagem. Colocar um álbum tem que se clicar em todas. Se for uma foto com a escolha das melhores fotografias, resulta muito bem também. Em qualquer área, mas especialmente na área do turismo. Há uma outra ferramenta que é o SingLink. O SingLink permite-nos criar uma experiência interativa. O que é que isto significa e o que é que isto pode fazer no turismo? No fundo, vão ao site, SingLink, carregam uma imagem, clicam na imagem, é mesmo só isto, clicam na imagem e dizem o que é que querem adicionar de interatividade naqueles pontos, como está aqui. E ao passar o rato por cima, aqui vemos um vídeo, aqui vemos fotografias, vemos o website, podem se tornar fãs do Facebook, seguir no Twitter, etc. Para que é que isto pode servir? Por exemplo, para um empreendimento turístico, uma fotografia aérea, terão com certeza, ou é fácil de obter, e podem adicionar interatividades com vídeos ou fotografias, ou texto, ou links, dos vários espaços. O que é que tem, como é que pode conhecer, etc. Ou, por exemplo, se a pessoa vai reservar, muitas vezes estamos a reservar um quarto de um hotel, por exemplo, e diz vista para a montanha, ou vista para o mar. Isto às vezes é um bocado vago, uma vista para a montanha, como é que é a vista para a montanha? Às vezes pode não ser bem aquilo que estamos à espera, ou pode ser melhor do que aquilo que estou à espera. Então, se tiver um vídeo da vista, eu até consigo ouvir se tem pássaros a cantar, qual é o ruído, como é que é mesmo a vista, e pode-me ajudar a escolher se vale a pena pagar mais para ter aquela vista. Então, eu posso ter aqui uma planta, por exemplo, do hotel, e ao passar o rato por cima vejo os vídeos que mostram o interior e o exterior da vista daquele espaço que eu vou reservar. É uma experiência muito interessante e que não vemos, normalmente nos hotéis. Temos que ir deduzir como é que será o espaço, ou tem fotografias, mas às vezes a fotografia não dá para perceber bem como é que funciona. Portanto, isto permite criar interatividade sobre imagens, pode ser uma planta do próprio espaço, ou uma fotografia, em que adicionam interatividade. Isto é muito simples de se fazer, fazem um minuto e tem uma grande vantagem. Isto podem colocar, depois de se criar, podem colocar dentro de um separador Facebook ou dentro do website. Tal como se coloca um vídeo do YouTube, aqui também dá um código embed que colocamos lá. Portanto, permite ter uma experiência interativa muito interessante. Depois, o vídeo é incontornável. Temos aqui dois exemplos de vídeos do turismo. Aqui é a grande onda de Nazaré e temos aqui o vídeo de apresentação de Portugal no turismo. E por isso, os vídeos são fundamentais, mas é importante que tenham menos de dois minutos. Porque é o tempo que normalmente nós estamos dispostos a consumir um vídeo que temos dúvidas se vale a pena ou não. Minuto e meio. Porque os estrelas de cinema são um minuto e meio, um minuto e quarenta. E por isso, criar pequenos vídeos que apresentam o espaço, apresentam a experiência, o testemunho, ou o que for. E partilhar é fundamental. Existem ferramentas desde as mais simples para quem não percebe nada de vídeo às mais profissionais. E podemos utilizar ferramentas como o smartphone com tripé, por exemplo. Hoje em dia consegue fazer uma boa gravação, uma câmera de filmar, uma câmera de fotografar também filma bem hoje em dia. Para editar, temos ferramentas tão simples como aquelas que vêm instaladas já no vosso computador, o iMovie ou o Movie Maker, depende do sistema operativo. Ou o próprio YouTube, youtube.com.br editor. Neste endereço tem um editor online de vídeos em que podem editar online e se instalar de software. O próprio PowerPoint permite criar vídeos desde a versão 2010 e há muito mais ferramentas simples. Depois há as mais profissionais, mas para quem não percebe nada de vídeo hoje em dia tem ferramentas muito simples que produzem vídeos que chegam perfeitamente para conseguir começar a divulgar o vosso negócio. Portanto, não tem que estar à espera ou ter grandes orçamentos para vídeo, ao nível profissional é preciso de grandes orçamentos, ou estar à espera de ter grandes competências. Podem começar com coisas mais básicas. Desde que tenhamos bom gosto e conseguir fazer com simplicidade, conseguimos transparecer um aspecto profissional. Portanto, isso é que é essencial. Com ferramentas simples conseguimos lá chegar. Nós próprios também na área do vídeo usamos ferramentas profissionais, muitas vezes usamos as simples e conseguimos resultados interessantes ao mesmo. deixo-vos aqui um link muito interessante para vocês que é o Sync with Google. Este é o link direto barra Ads Trace Leaderboards. Neste link direto tem algo muito interessante que eu acho que é bom vocês analisarem. Que é diz-vos todos os meses quais são os vídeos de anúncios mais virais. Conseguem-se... a Google reúne estes dados. Ou seja, quais são os vídeos comerciais que estão a ser mais virais. Como foi o caso da Dove, como é o caso de vídeos da Coca-Cola, por exemplo, ou outros. Vocês conseguem saber. E eu fui ver e temos pela primeira vez pelo menos este ano porque começa a ser a altura de entrar os vídeos da área do turismo. Em oitavo lugar a nível mundial temos um vídeo relacionado com turismo. Depois podem ver está aqui neste link abaixo de ir ao oitavo e podem ver um vídeo que promove o turismo. Portanto, está no oitavo lugar. Porque é que é interessante vocês verem para se inspirarem naquilo que está a ser feito e para perceber porque é que este vídeo está a ser tão viral. Se nós formos aprendendo com outros fenómenos podemos... A ideia não é copiarmos mas inspirarmos e perceber o que é que podemos fazer diferente mas aproveitando essa viralidade. E portanto, neste link podem acompanhar os vídeos mais virais até por setor para acompanharem esta área muito, muito importante. Aliás, e no mesmo site tem números casos de estudo e informação que a Google apresenta de várias áreas não só de vídeo mas de comércio eletrónico e outras áreas e aliás tem lá uma secção específica para o turismo em que diz boas práticas e casos de sucesso do turismo na internet. E a Google partilha esses dados de uma forma muito simples e recomendo que o estudem e o analisem porque são muito interessantes. Conforme eu estava a dizer portanto, o próprio YouTube tem a possibilidade de editar vídeos mas também tem a possibilidade de vocês criarem um vídeo através de fotos por exemplo neste momento estamos a tirar várias fotografias ao evento. Nós podemos ir ao YouTube youtube.com carrego na opção carregar vou à opção apresentar apresentação de fotografias carrego as fotos escolho uma das 150 mil músicas que o YouTube já tem filtro por estilo por duração ou outra keyword adiciono a música faço produzir é só isto em menos de um minuto e tem um vídeo slide show em movimento as fotos em movimento com uma música pronto já no YouTube sem perceber nada a edição de vídeo e fica bem nós já testamos e fica bem portanto é uma forma de no limite vamos pôr que estão num espaço em que têm fotografias mas não têm um vídeo com as fotos porque ter as fotos é importante mas também é importante ter um vídeo com as fotos porque é mais cómodo carrego no botão e fica a ver o vídeo em movimento com as fotografias e com a música e depois está no YouTube e quando alguém pesquisar no Google também aparecem os vídeos do YouTube por isso é importante a criação de vídeos e aqui já agora podem ir ao editor de vídeos do próprio YouTube também com a opção de carregar e depois ao editor depois incontornável o Instagram vocês costumam utilizar o Instagram? sim? quem é que utiliza o Instagram? já agora? ok, metade da sala utiliza o Instagram lá está muitas vezes usamos o Facebook para partilhar é mais prático mas o Instagram na área na vossa área é realmente muito utilizado com as hashtags o Instagram tem a vantagem que vocês podem logo sincronizar com o Facebook com o Twitter com o Foursquare e com o Tumblr portanto ele propaga logo nas redes todas acho que é importante vocês utilizarem para perceberem qual é o seu mecanismo já que estão neste setor acho que é muito importante explorar essa ferramenta e é incontornável quem está na área de turismo tem que ter uma conta no Instagram e tem que estimular os próprios clientes também a utilizar e há formas muito simples por exemplo pode ter vamos supor que é num restaurante ou até num hotel num resort em que pode ter uma identificação física a dizer está a gostar deste momento então partilhe no Instagram com a hashtag e o nome desta que definiram portanto vai atrair novos clientes vai estar a partilhar aos amigos e eles vão conseguir para o hashtag ver as fotografias e até reuni-las num separador do Facebook automaticamente portanto há formas simples de estimular o utilizador a usar os meios quem diz o Instagram diz também o Foursquare o Foursquare também se pode por exemplo chegada num hotel em que está à espera do check-in nesse momento para o tornar se calhar mais divertido pode ter já vim alguns passos tem tipo uma espécie de um roll-up ou outro espaço é dizer faça check-in no Foursquare e obtenha a oferta de um welcome dream por exemplo ou do minibar ou outra coisa qualquer uma bebida e a pessoa faz o check-in aparece no seu Facebook está a comunicar a centenas ou milhares de pessoas e é bom para todos e a pessoa recebe aquela oferta que para o hotel é um prazer dar esse miminho ao cliente o Pinterest tem a possibilidade de criar contas contas profissionais e contas pessoais portanto este é o link para a conta profissional que deve ser o que as empresas de turismo devem ter que fica sincronizado com o website ou fica ligado ao website tem que ser validado para conseguir ter também as estatísticas do próprio website que é que está a ser partilhado é possível ter álbuns do grupo e álbuns portanto partilhados ou seja vocês podem definir algum álbum em que os utilizadores podem também lá colocar fotos se quiserem na área do turismo pode ser interessante desde que possam monitorizar e é a rede social que mais cresceu desde que foi lançada portanto teve um pico enorme de crescimento foi a rede social que mais cresceu num curto espaço de tempo portanto é uma rede social muito importante para a área do turismo ela tem novidades recentes portanto ela agora permite criar álbuns de mapas em que para o turismo é muito importante basta para isso que vocês possam ao criar o álbum dizer que é de local e depois adicionar vários espaços havia há pouco tempo de um espaço de turismo não me lembro qual era a empresa mas o que é que eles fizeram? criaram um álbum chamado meio envolvente e depois adicionaram vários pontos de interesse a visitar perto do local da estadia e a pessoa clica naquele álbum e aparece o mapa e ao clicar nos pins do Pinterest automaticamente ele vai ao mapa faz zoom no mapa e mostra onde é que é portanto é um novo tipo de boards que o Pinterest tem que para o turismo isto é muito importante o que é que acontece? a pessoa se calhar fica presa já àquele Pinterest a ver pontos de interesse gostou e se calhar reserva já ali porque pensou bem, se eles tratam do cliente tão bem na área digital a mostrar-me já percursos estou a gostar portanto e muitas vezes eu privilegio mais o atendimento ou a experiência do ocupamento do preço por isso é uma forma de começar logo a conquistar o cliente em organizar o que é que ele deve visitar que muitas vezes é aquilo que depois nós vamos fazer a pesquisa ou vamos ver no site mas às vezes não está assim muito completo e portanto o Pinterest nisto é excelente este tipo de novos boards e temos aqui vários exemplos este é um link direto mesmo de um bom exemplo na área de turismo com vários boards cativantes com imagem aqui está um exemplo daquilo que eu estava a referir nós criamos para os eventos que estamos realizando em que ficam aqui os pins e ao clicar no pin automaticamente ele faz zoom ao mapa e mostra-me lá ou posso clicar no mapa e ele sincroniza aqui com a publicação o que é fantástico como podem ver para o turismo não poderia haver melhor ferramenta para vocês mostrarem um percurso que o cliente deve fazer e como ainda é muito pouco utilizado porque é recente é uma forma de quem está neste setor se diferenciar por uma forma de comunicação digital muito interessante o 4Square é importantíssimo portanto a geolocalização no turismo é muito importante em Portugal se for nos Estados Unidos tem mais algumas mas em Portugal obrigatórias é o Facebook como página local portanto se é um negócio de turismo é uma página local e portanto tem que estar definida como página local há vários tipos de páginas de Facebook para quê? para quando alguém quer dizer que por exemplo fiz check-in aqui na escola da hotelaria como está num espaço local eu consigo fazer check-in dizer que estou aqui no Facebook se não estiver não consigo portanto é importante que esta configuração esteja bem feita e no 4Square também porque o 4Square está integrado com o Instagram e não só e com outras redes e com o próprio Facebook portanto devem ter local verifiquem se o negócio tem local criado no 4Square ou se alguém o criou e acompanhar porque também tem imensos comentários no 4Square quase sempre se estou num restaurante vou ao 4Square e tem lá comentários de sugestões de sobremesas de pratos interessantíssimas sugestões e as pessoas são aqui muito abertas se gostam muito dizem o que gostam se não gostam dizem o que não gostam e por isso é importante monitorizar o que é que está aqui a ser dito se alguém tem uma má experiência nós sabemos o que é que se passou e podermos corrigir a situação o importante é estarmos atentos porque na área de serviços é impossível ter um nível de satisfação sempre a 100% há sempre aspectos que oscilam é importante acompanharmos e podemos estimular o check-in portanto há três locais indispensáveis de geolocalização Facebook com a página local 4Square e Google Maps atenção que o Google Maps agora está integrado com o Google+, o Google+, que é a rede social da Google ou seja agora para estar no Google Maps tem que ter uma página de Google+, associada por isso estas três são fundamentais em qualquer parte do mundo são enfim transversais e para turismo são fundamentais e monitorizar as três o que é que está a ser dito depois o mobile é fundamental especialmente no turismo porque muitas vezes dependendo agora do que é que estamos à procura mas muitas vezes eu faço pesquisas por mobile e portanto se o site não está otimizado para mobile não vou ter uma boa experiência e o site otimizado para mobile não é um site que abre no mobile é um site que foi desenhado mais simples mais prático para eu poder fazer a minha reserva no telefone com muita facilidade um bom exemplo disto já agora conhece um bom exemplo de um excelente site que funciona em mobile? o booking não sei quem é que disse mas o booking é dos melhores exemplos que aliás e mal é se não fosse assim porque é dos maiores operadores nessa área o booking se repararem o site é simplesmente fantástico funciona bem é rápido consegue fazer uma reserva em poucos segundos e a partir da primeira reserva a segunda então é 5 segundos já fica com os dados mesmo sem fazer login e funciona lindamente isso é um site mobile que funciona muito bem e está preparado para os dedos isso é importante em qualquer site na área de turismo eu tenho visto muitos que não estão de hotéis de restaurantes e de outro tipo de espaços que não estão e estamos a falar às vezes de instituições muito conhecidas e com boa reputação e o site não é mobile porque não se adaptaram criaram um bom site alguns anos atrás custou muito dinheiro entretanto não se adaptaram para o mobile o que é um grande erro por várias razões primeiro vai ter uma experiência mais fraca para o utilizador e depois vai ser penalizado perante o Google quando alguém pesquisa por um site mobile e está no mobile clica não gosta da experiência e abandona isto faz com que cada vez apareça com menos relevância ou pelo menos que não ganhe tanta relevância como merecido portanto ter um site preparado para o mobile é fundamental e depois também é importante saber qual é a porcentagem de visitantes que temos no mobile isso pode saber no Google Analytics que é o sistema de estatísticas do Google em que eu posso saber quantas visitas tem no mobile 5% 10% 20% convém sabermos quem está na área digital provavelmente no turismo vai ter uma porcentagem elevada ou deverá ter e temos algumas aplicações que eu sugiro que vocês instalem são gratuitas e as explorem porque são interessantes para a área de turismo o Google Maps para vocês poderem fazer pesquisas e ver que negócios é que aparecem no Google Maps portanto da área de turismo aparecem muitos verificarem se há algum eventualmente aquele que vocês colaborem ou venham a colaborar ver se aparece no Google Maps corretamente na versão mobile a própria aplicação Hotel Expedia o Booking o TripAdvisor e a Wikitude portanto são 6 aplicações que vocês podem esta aqui é de realidade aumentada tipo a Wikipédia realidade aumentada vamos já fazer uma experiência sobre isso a Google tem uma ferramenta relativamente recente dedicada a hotéis muito interessante neste endereço google.com barra hotels em que vocês podem fazer a pesquisa aparece logo aqui os preços e aparece aqui já a localização integrada com o Google Maps é uma aplicação que é muito simples muito funcional muito interessante e portanto eles já estão a fazer digamos que é quase o Booking da Google e é importante estarem atentos se a empresa que vocês estão se está a aparecer aqui também porque toda a gente quer aparecer também no Google deixo-vos também um outro link no mesmo site Sync with Google que vos mostrei há bocadinho o link direto da área do turismo portanto este link vocês depois vão ter acesso a estes slides portanto vão receber nós vamos partilhar e vão receber no vosso e-mail ou no website e depois basta clicar neste link de qualquer modo se forem Sync with Google e forem setor de turismo viagens e turismo tem estudos e boas práticas para esta área especificamente mais detalhadas na área de anúncios e-commerce enfim todas as práticas que são importantes depois podem ver em detalhe deixo-vos aqui uma oportunidade interessante de todos vocês poderem criar um website gratuitamente ou um blog seja para o vosso currículo para se promoverem para aparecerem na internet ou para o tipo de presença mais profissional que queiram criar isto é um curso online grátis vocês podem se inscrever neste link vascomarcos.com barra curso online gratis do website WordPress e podem fazer online quando quiserem criar a vossa presença é uma forma de terem contacto com o WordPress que é a ferramenta mais utilizada em todo o mundo para criar presença online e começarem pela vossa presença online para se promoverem que é muito importante e agora vamos à nossa experiência de realidade alimentada para isso basta abrir o vosso smartphone ou tablet abrir a aplicação layer e com o flyer eu não sei se pode arranjar um flyer do marketing digital para eu experimentar pode utilizar esse eu tenho igual a outro vou utilizar aqui tem internet tem que tentar ver se aí pode ser alguma coisa do seu smartphone basta clicar no ícone e ela abre normalmente portanto vamos abrir a nossa aplicação o ícone é um A e um R azul portanto eu abri a aplicação e aparece a câmera ao abrir a aplicação aparece logo a câmera vou apontar agora para o flyer é só apontar e carregar com o dedo na câmera quando estiver enquadrado é só isto e agora como podem ver tenho um vídeo sobreposto ao flyer se eu afasto o vídeo se eu afasto o flyer o vídeo também encolhe e estão a ver que eu mexer o flyer o vídeo é mexer também e agora vou carregar no vídeo e automaticamente estou a ver o vídeo que está no flyer este vídeo é um vídeo que neste caso apresenta melhor o produto no caso do turismo poderia ser também um flyer em que o cliente está a ver e aponta e vê um vídeo que explica qual é a experiência que vai ter portanto é uma forma de ligarmos o digital ao offline que na área do turismo é importantíssimo esta ligação e pode estar em um outro recurso reparem até pode estar num restaurante pode estar ah estava com o micro afastado estava a mandar sinal estava assim pode estar num restaurante por exemplo até imaginem uma carta da comida muitas vezes temos a lista não temos fotografias não temos mais informação e é difícil escolher portanto eu posso apontar para essa carta e ver fotografias ou vídeos daqueles pratos por exemplo é uma hipótese tudo aquilo que seja offline vocês podem ver na informação e pode ser desde uma fotografia do próprio restaurante e que esteja online o flyer do restaurante uma carrinha com viniz uma montra enfim tudo o que vocês imaginarem que seja possível registar uma imagem podem fazer isso para isso basta ir ao site leira.com carregar a imagem e dizer que recursos realmente a metade querem colocar nós colocamos um vídeo podem colocar a opção de fazer uma chamada telefónica visitar o site tornar-se fã do facebook de seguir no twitter etc portanto é uma experiência conseguiram fazer a realidade aumentada? sim pode-se colocar todos esses recursos numa só página podemos ter vários e acaba por ser muito interessante porque especialmente se nós pensarmos em momentos que o cliente está à espera se lhe proporcionarmos esta experiência ele vai adorar poder poder interagir vocês estão a conseguir obter mais mais fãs ou mais contactos e o cliente está impressionado com a realidade aumentada que é uma tendência cada vez mais e existem muitas formas de fazer realidade aumentada esta é uma delas que todos vocês podem fazer com o flyer que podem fazer com o próprio flyer da escola em ver um vídeo de apresentação em que tem um plano grátis tem planos pagos também mas um plano grátis para começar é perfeitamente interessante é uma forma de se diferenciarem nesta área deixo-vos também um grupo no facebook que vocês podem aderir gratuitamente onde nós publicamos diariamente dicas sobre as redes sociais que podem aderir e muito obrigado pelo vosso tempo deixamos aqui os nossos contactos e penso que ainda temos algum tempo para alguma pergunta que queiram fazer sobre esta área ou não sei se na internet também fizeram algumas questões alguma pergunta ou alguma partilha de experiência que tenham tido nesta área do digital ligado ao turismo ou algum comentário que queiram fazer tem que ser um de cada vez Sandra temos alguma alguma questão via internet tudo bem falta um sorteio ah exatamente bem lembrado eu não sei se nós avisamos Joana não sei se avisamos mas se não avisamos avisamos agora é uma boa notícia nós vamos sortear um curso online portanto nos vossos flyers estão numerados e é por alguma razão que tem esse número vamos fazer um sorteio de um curso de youtube vídeo marketing área do vídeo importante para o turismo por isso olhem para o número que vocês têm tem o número no canto superior direito e vamos fazer aqui um sorteio em tempo real já agora vou-vos mostrar também aqui uma outra coisa interessante que é eu pesquisei no google por marketing digital turismo escola hoteleria e turismo de coimbra e reparem que na primeira página temos o vídeo da transmissão em direto na primeira página e começamos há um bocadinho e aparece lá em primeiro lugar aliás na primeira página se eu clicar mas para ver a importância que tem utilizamos o vídeo que na primeira página nós conseguimos logo ter destaque dos próprios vídeos portanto isto seja de uma transmissão ou seja de um vídeo que vocês enviam para o youtube tem um impacto muito grande vamos agora então para o random.org que é o site para se fazer sorteios é um bom site portanto quando quiserem fazer um sorteio em tempo real e que seja visto o que é que está a ser feito qual é o último número 93? 75 portanto eu vou carregar neste botão e o número que sair acolá vai ser o vencedor do curso online estão preparados? é o 76 43 quem é? então palmas palmas pronto mas isto tem um preço vai ter vai ter que fazer depois um vídeo profissional de apresentação para um trabalho vai ter que utilizar o vídeo para promover o turismo portanto já fica a comissão vai fazer o curso do youtube video marketing depois no final pode deixar o seu contacto para enviarmos dados pronto muito obrigado pelo vosso tempo foi um prazer estar aqui convosco neste agradável espaço se tiverem ainda mais algum comentário queiram fazer estaremos ao dispor se não tiverem vamos passar à parte da restauração que é uma parte interessante do turismo não é? obrigado aplausos 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 aplausos